Fala pessoal, tô aqui com esse aqui cara, é um monitor, foca na unha suja, esse aqui é um monitor, tá vendo? Tá zero, foi cento e poucos reais. Esse monitor aqui, ele tem saída de vídeo 1 e vídeo 2, e tem entrada fonte que 12 volts, beleza? Aí, pra usar ele num cabo HDMI, você tem que arrumar uma paradinha dessa aqui, ó, que aí você tem a entrada HDMI e tem a saída, essa saída aqui, ó, SVBS, entendeu? Só que o que eu vou fazer? Eu não vou ficar carregando duas paradas, essa aqui tem que alimentar ela também, ó, tem que alimentar aqui, ó, power, tá vendo? USB. Então, não dá. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou abrir este daqui, ó, abri, ó, já testei, a primeira coisa que você faz é testar, pra ver se tá funcionando tudo legal, depois você abre, porque depois que abriu ali já era, né? Ó, abri aqui, ó, abri. O que que eu vou fazer? Eu vou tirar esses conectores aqui, ó, vou tirar esses conectores maiores, ó, a plaquinha fica fininha, tá vendo? Vai ficar só a grossura aqui, ó. Aqui, na TV, eu preciso ligar, eu preciso ligar esse daqui, ó, aqui assim, ó, deixa eu ver, é o amarelo com o amarelo lá, tá vendo, ó, preciso ligar aqui. Só que se eu ficar ligando o cabo, o carregador, isso aí eu vou esquecer. O que que eu quero deixar pronto? Uma dessas saídas aqui, ó, acho que é amarela, aliás, a branca, que eu acho que é, ó, eu quero deixar um aqui. Se eu não me engano, a um é amarela, então eu já deixo a amarela ligada aqui na amarela, entendeu? Eu vou perder isso aqui, mas isso aqui também não usa, né? Praticamente, né? Aqui eu já abri, ó, também já rompi o selo ali, ó, e o melhor lugar pra... olha o que que tem aqui dentro, tem nada, né? Tem nada, cara. Então aqui, ó, o lado de cá é o cabo, onde tá o sensor do controle remoto, e eu vi que essa paradinha vai ficar aqui, ó. Ó, eu vou pôr ela aqui. O que que eu vou ter que fazer? Primeira operação, tirar os conectores. Segunda operação, colocar um isolante aqui, nessa parte aqui, ou uma dupla face, acho que eu vou pôr só uma dupla face que já vai dar bom. Isso aqui, eu não vou manter, isso aqui eu vou deixar interno aqui, entendeu? Eu acho que vai fechar, se não fechar, eu como na parada. Tem um buraco de alto-falante aqui, ó, mas não tem saída de som. Talvez seja aqui, não sei. Saída de som, não sei. Então, a ideia é que esse negócio fique aqui, ó, assim, até pra fora aí, ó, dupla face, não vai mover, não vai sair. E eu vou ligar a ligação direta aqui. Costuma funcionar só com HDMI, mas se eu achar 5 volts aqui, provavelmente tem, provavelmente algum componente desse deve ser 5 volts. Até mesmo esse aqui, ó, esse daqui deve ser uns 5 volts, tá vendo? Eu vou testar aqui. Primeiro eu vou arrumar o meu multímetro, tá sem a perna aqui. Aí eu vou fazer isso. Então, a pontinha dele tá aqui. O ferrinho já tá esquentando aqui, ó. Beleza? E vamos pro... Pra fazeção aqui, vamos ver se vai dar certo. Foca na unha suja. Olha só que legal. Eu preciso ligar nesse amarelo aqui. Então a primeira coisa que eu vou fazer é uma marcação aqui, ó. Marcação. Pra me saber que é aqui. Depois que eu tirar isso aqui, pode ser que eu perca. Tá vendo? Então eu fiz uma marcação aqui, ó. O bom é fazer ela pra não perder mesmo. E vou tirar com ferro solda normal, padrão. Lembrando, eu fiz o teste, tá tudo funcionando, era zeradinho, tá tudo legal. Tem gente que não pode pôr a mão na placa, se não queima a placa. Eu já tô acostumado a fazer isso aí. Nunca queimei placa, então... Mas eu já vi gente que põe a mão sim e o negócio nunca mais funciona, né? É o meu caso. Bom, tirei a plaquinha. Ela até empenou, ó. Ela deu uma empenada. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beleza? Então, ó. O meio aqui é o amarelo. Esse aqui, será que é o negativo? Segundo. Negativo, segundo. Então, amarelo. Provavelmente o branco é o branco. O verde aqui, eu não sei o que é, mas esse é o terra. Então, beleza. O preto e o amarelo. Então, eu vou ligar o amarelo aqui. Então, vamos lá. Foca aqui, ó. Então, eu vou puxar o amarelo para cá, ó. Aqui. E o... E o preto aqui, ó. Cara, fazer vídeo é uma porcaria, cara. Aí, chega. Ninguém dá like. Ninguém curte. Ninguém vê. Você vai ver. Tem duas visualizações. Olha, esse é o amarelo então, né? Então, eu vou ligar ele aqui, ó. Vou ligar ele assim, ó. Melhor jeito. E aí, eu vou ligar ele aqui. E aí, eu vou ligar ele aqui. E aí, eu vou ligar ele aqui. Nossa. Cara, tem um celular na minha frente. Fazendo de tudo aqui, hein. Para fazer uma namorada, mas... Tá difícil, hein. Pronto. Soldinha ficou chique. E aí, eu vou ligar ele aqui. O que é isso? 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 Primeiro cliente que quiser ficar com a TVzinha, ele já vai ficar, entendeu? Falar que televisãozinha maneira, onde você comprou? Pode ser sua agora Funciona HDMI Por menos de 200 reais. Olha lá, ficou um pouquinho só aqui, mas isso aí nada com a fita isolante que pegue, mas eu acho que foi meu erro agora eu ir lá testar ela nem tirei, está novinha, fala com o cliente está zero, fiz adaptação nunca usei, se bobear nem vou usar, vamos lá fazer mais um último teste agora eu vou ligar aqui vamos ver se ficou bom de ligar firme firme, firme, ligou vamos ver, pronto ó filmo o cabo aqui Joaquim ó, está conectado vou tirar é duro cara, esse cabo está novo ó, vai pôr de novo ó pois funcionou aí show de bola né viu, adaptei o negócio viu, vou adaptar agora agora tem a greminha ficou show de bola aí o monitor é bem pequenininho ó, mas dá pra pôr no DVR, está vendo está testado aí na TV sem alimentação só a plaquinha mesmo claro que não dá pra enxergar quase que nada né mas é só pra quebrar um galho pra ver alguma coisa bem melhor então vamos lá por menos de 200 reais ó dá pra colocar HDMI nessa TV né, virou uma TVzinha agora com HDMI se você for mexer muito com com CFTV eu aconselho não ficar tirando o cabo e removendo apesar de ficar bom aqui de pôr e tirar mas ficou muito duro entendeu e outra você fode esse conector já era já era não você compra outra plaquinha a plaquinha tá aqui ó é vai dar a frente dela então ó dá pra fazer beleza eu deixei aqui no NTSC mas pôr no no PAL aqui também vai funcionar beleza o power aqui não liguei ficou sem ligar funcionou na moral agora é só pôr no suportezinho ó já era valeu galera deixa um like valeu